Banda Free Day Vem galera, vamo curtir aí, vamo curtir Aproveitar enquanto a coisa tá boa Deixa ele rir Deixa ele rir Ô moça, já é que você vai Para a estrela, para a natureza, não dá tempo Mostra os dados do meu pai Os homens de levanta, ele é sou de medo Ô moça, já é que você vai Para a estrela, para a natureza, não dá tempo Já disse meu pai Os homens de levanta, ele é sou de medo Mas beia no chão, é sua, com a mão Dá pra o seu pé, وہa em meu coração Não dá pra dia, vem todo inteiro Calor na areia, câncer é a segunda Não é hoje, não Ele é malandão Por favor, sua malandão Deixa ele Ele tem de caixão Ele pende de paixão, deixa ele Ele pende de paixão, é Ele pende de paixão, deixa em mim Vem, 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 vem Ô moço, já é que você vai Para o seu jornal, para o meu mandamento Com o seu chão, disse meu pai Tô me grande, eu mesmo sei Vem, ô moço, já é que você vai E força na fé Mota, já é de cimenta Tô me grande, eu mesmo sei, me lindo Mas eu era no chão, eu sou o aguardão Tava em sua fé, e no coração Nunca tá difícil de ver A morra, nem a café, tudo dou de mão Hoje não, ele é maluco bom Tudo bom, tudo bom, bala no fogo E o que é, deixa ele Ele pende de paixão Ele pende de paixão Deixa ele Ele pende de paixão Ele pende de paixão Deixa ele Deixa ele Deixa ele Ele pende de paixão Ele entende de paixão Ele entende de paixão É, deixa ele Deixa ele, deixa ele Pelas provas de palma e flor e pá Essa é a praia que eu entrei Esse rio um bocado, ô mago Já não revoi, 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 já Parabéns, Maripa! E esse rio o cabo. O cabo o cabo. Pra quem nos diz. Por favor agora na vida... Pra quem nos diz. Por favor agora na vida... Oh, rei do mar. E aí É isso aí, é isso aí É 3G galera, a banda da ilha, natural da ilha, é a nossa mãe aqui, terra linda Essa música vai pra mim a nossa, é uma coisa mais sensuosa O seu sorriso, meu paradigmo, meu paradigmo, meu paradigmo, meu paradigmo É uma boca, é uma coisa mais sensuosa, é uma coisa mais sensuosa O meu Deus é o céu, meu paradigmo É uma coisa mais sensuosa O seu sorriso, meu paradigmo, meu paradigmo, meu paradigmo, meu paradigmo É uma coisa mais sensuosa, é uma coisa mais sensuosa O meu Deus é o céu, meu paradigmo, meu paradigmo, meu paradigmo É uma coisa mais sensuosa, é uma coisa mais sensuosa É uma coisa mais sensuosa, é uma coisa mais sensuosa E eu tô solta, calma, calma E eu tô solta, calma, calma E eu tô solta, calma, calma, calma E eu tô solta, calma, 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 calma Para mim tudo Sua linda agatimada, cadê a parecida da área? Vai na banda crescer, agradecendo a curação Sabe dar pra um lado o tempo crescer, todo mundo Lembra de ser feliz, que sempre está muito Vem cantar, comenta também Um, 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 um O que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o